Olá pessoal, voltamos com primeiras impressões da temporada de outubro de 2017, dessa vez com o Imontossai Irebali, da autora de Boku Atomodachi. Sim, aquele anime que é divertido, eu dei muita risada com a primeira e segunda temporada dele, recomendo até para quem gosta de comédia. Mas ela fez aquele final... Que palavras não descrevem na Light Nova? Eu fiz uns spoilers dele aí, comentei como é que foi o final, e eu acho que quem estava torcendo, ah não, quero uma terceira temporada adaptando até o final. Depois de você ver o que ela fez no final, eu não acho que você vai continuar querendo. Mas de qualquer forma, vamos falar desse anime novo dela, mais precisamente dessa obra nova dela, que acabou de ganhar uma adaptação para o anime. Eu não sei como vai ser o final, pode ser ruim, pode ser bom, não sei, mas Boku Atomodachi era divertido, e eu estava esperando a mesma coisa dessa. Que eu me diverti, isso é até porque, na primeira temporada, eu não ia adaptar até o final da obra. Vamos adaptar, no máximo, umas 3 ou 4 Light Novels, eu creio. E o começo do anime é... Bom, de novo, palavras não descrevem aquele começo. Caramba, você leva um susto e já está acostumado com o anime, vai começar a dar risada. Porque tem uma clara zoeira ali, com animes de irmãzinha, aquela tarpa por irmãzinha e tal. Tem uma zoeira sem tamanho ali no começo. Começa assim, você, putz, esse negócio é bem descarado e tal. Já começa com a garota em cima do protagonista, a irmã dele, de 13 anos de idade, pelada em cima dele. Acordando ele com um beijo bem erótico até. E aí você já fica olhando meio... Eita, esse negócio vai ser aquele zete pesado. E aí, vai pra cena do banheiro. Ele começa a lavar a cabeça como se fosse algo normal e tal. Ah, lavar o rosto na água, que a minha irmãzinha tomou banho, é tão bom. E aí você... Tem algo errado nesse negócio. Você começa a olhar meio... Tem algo esquisito aqui. E aí ele chega na sala e tá lá uma garota que ele meio que ignora. Ah, essa garota aqui que morreu ontem e tal. Você já... Putz, que diabo de diálogo maluco é esse? E aí ele pega e vai comer o omelete dele feito dos ovos da irmã. E tá bebendo leite que saiu da irmã. E aí, do nada, a garota tira uma calcinha usada dela de um portal. E dá pra ele limpar o rosto. E depois ele ainda come o diabo do negócio. A partir dali eu vi que tava zoando o negócio. Era exagerado demais. Pegou aquele negócio de fetiche por irmãzinha e elevou a décima potência do fetichismo, aquele negócio. Então eu vi... Não, tão zoando esse começo. Mas muita gente ficou horrorizada com aquele começo. Realmente, da temporada, são os primeiros minutos mais loucos que eu vi. Mais surpreendentes, por assim dizer. Não da melhor forma, eu diria. Mas, basicamente, aquilo ali era um autor de Light Novel. Tava um editor dele lendo a proposta dele de obra. Era o segundo capítulo, aparentemente, da história. E o editor dele tá horrorizado. Tá vendo aquele negócio da tara dele por irmãzinha. Aquela coisa horrível ali que ele fez. E aí vai continuando a história. Vai apresentando vários outros autores de Light Novel. São amigos desse autor, que é o protagonista da história. E dois deles são bem normais até. Mas a terceira é meio... Bom... Aquele foi outro WTF que eu tive com esse episódio. Mas continua depois. Ela é cheia dessas frases extremamente eróticas. Depois explica. Eu achei meio forçado ali. Os diálogos dela são exagerados demais até, nesse sentido. Mas depois tentam justificar a apaixonite dela por esse cara. No finalzinho do episódio, que foi a melhor parte. Eu diria, foi uma parte mais emocional. Onde ele conheceu aquela garota que é apaixonada por ele. E aí tem uma parte muito legal, porque mostra ele lendo. A obra dela, ela disse que é uma super fã dele e tal. Que a obra dele ajudou ela quando ela tava mal e tal. Com a vida dela. E inclusive inspirou ela a começar a escrever light novels. E aí ele achando o máximo e tal, vai dar uma olhada. Na obra desse autor, que acabou de começar. Acabou de ganhar um prêmio na editora dele. Ele começa a ler como quem não quer nada. Ele começa a ficar preso à leitura. E ele termina a obra emocionado. E notando que ela escreve muito melhor que ele. Essa parte, no finalzinho dele, se sentindo inspirado. Ao lembrar da obra da garota. Ele começa a mexer nela. Na prateleira dele lá, nessa obra dela. Eu achei bem interessante ele se inspirar e começar a escrever a obra dele. E ele talvez não leve a garota a sério. Exatamente por esse negócio dela escrever muito melhor que ele. Ele ia achar, porque ela é a fã dele. Se inspirou nele e tal. Só que ela escreve muito melhor que ele. Ele leu a obra dela e, putz, é... Sem comparação ao que eu escrevo. E aí ele se sente inferiorizado perto dela. E talvez por isso, não queira começar uma relação com ela. Pode ser explicação. Mas foi só o primeiro episódio. Foi só uma teoria que eu tô fazendo aqui. No geral, não foi um episódio fantástico. O começo foi. Não necessariamente fantástico, mas... Foi bizarro bastante pra chamar a atenção. O final eu achei bom também. O meio que... Não me causou grande pressão. Não achei muita graça. Pelo que eu notei, a maioria não simpatizou tanto com o protagonista. Eu achei normal. Ele é meio louco. Tanto tem aquelas cindricidades dele com irmãzinhas. Mas fora isso, não pareceu muito carismático. Ou coisa parecida. A maioria gostou mais daquela garota de cabelo branco. Ou prateada. É difícil definir. A cor do cabelo dela. É, realmente ela é completamente louca. O que chama a atenção de algumas pessoas. E ela é engraçada também. Bom, é basicamente isso. Esse é aquele anime que eu esperaria 3 episódios pra definir. Pra ver exatamente como vai ser o modelo de comédia dele a cada episódio. E aí você decide se acha graça ou não. E continua. Porque comédia... É aquele negócio muito pessoal. Alguém vai achar graça pra caramba. Alguém, por exemplo, pode ter dado risada pra caramba. No meio desse episódio. Que eu não achei tanta graça assim. E outra pessoa achou menos graça. Ainda que a gente ficou ofendido até. Que viu no começo. Pode ser. Eu não me ofendi. Eu achei graça da sueira que o autor fez ali. E zoando o gênero de irmãzinhas. Mas outras pessoas podem ter ficado ofendidas com aquilo. Não tem muito o que fazer. Enquanto isso. É a visão de cada um. E o senso de humor de cada um. E é basicamente isso. Eu recomendo 3 episódios. Esse aqui pra quem achou interessante pelo menos o primeiro episódio. Tem até mais uns dois. Pra ver exatamente aonde a obra vai dar. E se você acha graça ou não. E é isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like. Ajuda bastante a compartilhar ele. E se inscreva no canal. Tem vídeos quase todos os dias. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E se inscreva no canal.